Olha só, vem que vem, olha só, vem que vem que vem Eu peguei ela de quatão, foi lá na treta, tudo só Porra dona tcheca, porra dona tcheca Olha só, porra dona tcheca Vem que vem, olha só, vem que vem que vem Eu peguei ela de quatão, foi lá na treta, tudo só Porra dona tcheca, olha 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 só Colocadão na buceta com raiva 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 Colocadão na buceta com raiva